Vem comigo porque agora é o seguinte, a polícia prende o porteiro que é o principal suspeito de abusar de um menino de 7 anos dentro da escola. Você está acompanhando essa história aqui no Balanço Geral. Desde o início com o Nader Kalil, é um caso que deixou o estado inteiro em choque. Mas ainda, a pacata cidade de Mulhoz de Mello, no interior do Paraná, tem pouco mais de 3 mil habitantes, mas é claro que está ainda muito mais chocada com tudo que ouviu e viu. É uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Nader Kalil, como é que foi essa prisão ontem, 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 nós conversamos ainda com a advogada de defesa desse porteiro e tal, ela falava que estava com dificuldade de ter acesso ao processo e tal, tudo mais, mas agora a prisão que é a novidade. O que mais que a gente tem aí, Nader Kalil? Uma boa tarde para você, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso IBGE. Boa tarde, Jason, boa tarde, doutora Márcia, a todos que nos acompanham, essa enorme audiência do Balanço Geral. E, Jason, se me permite plagiar as suas palavras na abertura do Balanço Geral de hoje, puxe o sofá, sente na frente da TV, do tablet, do computador, do smartphone e prepare-se, porque hoje nós vamos contar as histórias, as novelas da vida real com muita responsabilidade, mas hoje, aqui da nossa região, se prepare. Você mostrou agora há pouco essas imagens aí, Jason, eu tenho certeza que amanhã eu volto aqui no Balanço Geral sobre esse tiroteio do carro, trazendo novidade, porque a vítima desse carro, a jovem que estava dentro do veículo, quer falar com a nossa equipe com exclusividade e contar o real motivo daqueles disparos. Depois eu conto mais sobre isso com você. Tem uma história absurda que ontem nos chegou também, de um abuso de uma criança de 10 anos por um homem de 68 anos de idade, que eu vou falar daqui a pouco, um vídeo desse homem confessando que chegou às nossas mãos, a equipe da RIC TV aqui, que mais uma vez denuncia uma história como essa. Mas em relação a essa criança de 7 anos, depois de muito se falar, protestos feitos após a nossa participação com você lá em Munhoz de Melo, anteontem, a comunidade se reuniu pedindo a prisão desse homem, e na tarde de ontem, em um município, Santa Inês, próximo à divisa com o estado de São Paulo, cerca de 120 quilômetros aqui de Maringá. Esse homem acusado desse crime bárbaro se entregou ao delegado responsável pelas investigações. Entrou em contato com a advogada e disse que não aguentava mais fugir. Sabia que estava sendo procurado pela população. Foi oferecida, já se eu não quis falar sobre isso aqui no programa, uma recompensa pela prisão ou se alguém encontrá-lo por matá-lo. Olha a que ponto chegou essa história. E antes que ele fosse morto, já que estava acontecendo uma caçada atrás dele por aqui, ele resolveu se entregar à polícia. A reportagem é de Jota Júnior. Guilherme Henrique da Silva foi preso a cerca de 70 quilômetros de onde o crime teria acontecido. O porteiro da escola municipal de Munhoz de Melo, suspeito de abusar sexualmente de um menino de 7 anos no banheiro da instituição, estava em Biaçaba, distrito do município de Santa Inês, na divisa com o estado de São Paulo. Por questão de segurança, Guilherme foi trazido para a carceragem da delegacia de Maringá. A gente entrou em contato com a família e com a advogada do suspeito e eles decidiram apresentá-lo para dar a sua versão. A gente vai fazer o interrogatório dele, vamos ver o que ele tem para falar, qual vai ser a versão dele, se aconteceu, se ele confessa ou não confessa. E aí vou fazer o relatório, com o indiciamento ou não, e vou encaminhar aí para a justiça, para julgamento. Segundo as investigações, Guilherme é o principal suspeito do abuso que teria acontecido no último dia 30 de maio, durante um temporal que atingiu a cidade e interrompeu o fornecimento de energia no município. Em entrevista ao apresentador do Cidade Alerta, Nader Kalil, a mãe do garoto contou que o filho revelou que teria sido abusado mais de uma vez pelo suspeito. Ele falou para mim assim que foram muito outras vezes, não foi a primeira vez. E o que ele falava no sentido de não conta para ninguém, ou ameaçava, ou prometia alguma coisa, para que o seu filho não contasse para ninguém? Ele falava assim que não contou, porque ele falou assim que se ele contasse, ele ia machucar ele ainda mais e ia matar a família dele. Guilherme deixou a cidade logo após o caso ganhar repercussão e revoltar os moradores da Pacata Cidade, no interior do Paraná, com cerca de 3.500 habitantes. A gente quer justiça, é isso que a gente quer. A RIC TV também revelou contradições nesse caso. Em nota, a prefeitura informou que o suspeito é contratado de uma empresa terceirizada e que havia avisado todos os órgãos competentes assim que recebeu a denúncia. Já o presidente do Conselho Tutelar da cidade disse que não foi comunicado. Quantos dias depois, ou seja, que o Conselho tomou conhecimento? Acho que dois dias, não é, Marlete. Ou seja, demorou para o Conselho ser acionado? Demorou para o Conselho ser acionado. Nem a escola, nem os pais acionaram o Conselho. E isso é culpa de quem? A escola deveria ter comunicado o Conselho? A escola deveria ter comunicado e eu acho que pelos pais não saberem do andamento, as coisas certinhas, deixaram o Conselho por último. A advogada do suspeito também denunciou restrições que teria sofrido para acessar o inquérito. A defesa teve aí um período longuíssimo de 24 horas, para que daí na sexta-feira, às 17h30 da tarde, fosse fornecido acesso ao inquérito policial. A criança teve que passar por atendimento médico. Ficou um dia todo no hospital, onde recebeu os medicamentos contra doenças sexualmente transmissíveis. Também foi encaminhada para exames de corpo de delito, que teriam constatado ferimentos nas partes íntimas do menino. Depois disso, ainda foi ouvida por uma psicóloga. E segundo informações repassadas pelos pais da criança, a equipe da RIC TV, o laudo da profissional confirmou a versão apresentada pela criança e reforçou que em nenhum momento ela entrou em contradição ao falar sobre os abusos. Guilherme teve a prisão decretada três dias depois do caso descoberto. A polícia tem dez dias para encerrar o inquérito. O caso está em segredo de justiça. O delegado afirmou que continua em busca de novas provas e que as imagens das câmeras de segurança da escola, que podem revelar detalhes importantes, já foram entregues à polícia. Naquele momento que teve a queda da energia, algumas câmeras não funcionaram. Então a gente vai fazer essa análise, não necessariamente ela vai ser conclusiva, mas diante de tudo que a gente tem, foi necessário até pela própria segurança do suspeito pedir essa prisão temporária para a gente assegurar a investigação. Bom, é um caso estarrecedor, pavoroso, né? Horrível, terrível. Falta o adjetivo, tanto para dizer o que significa isso. Essa criança de sete anos, ferida por dentro e por fora. Né? Do sentimento, do físico, do emocional, com tudo que ela viveu. E o laudo comprova isso. Agora esse homem ficará preso, já está aí em Maringá, já está aí na região. Quanto tempo deve ficar preso ou nada, ele calhou? Então, já, só a prisão dele começou a contar a partir de ontem de 30 dias. Mas o delegado não descarsa a possibilidade de, junto com o Ministério Público, derrubar essa temporária aí e botar ela para o prazo indeterminado, manter o preso, já que a segurança desse homem agora é uma questão de vida ou morte. Porque na rua ele pode ser morto, como eu te falei. Existe uma recompensa para a cabeça dele aqui na região. Você tem uma ideia? Na última segunda-feira, na terça-feira, várias pessoas, várias denúncias chegaram, pessoal de moto, criaram grupos em redes sociais, percorrendo cidades da região. Uma caça desse homem. População querendo fazer justiça com as próprias mãos. E ele sabia disso, a advogada sabia disso por isso. Você se lembra que a advogada disse que ela estava se sentindo cesseada de não ter o seu direito como advogada de ter acesso a todo o inquérito policial. E realmente isso aconteceu, a juíza não liberou para ela todo o conteúdo para que ela não tentasse desqualificar as provas que foram colocadas até agora. Mas um detalhe importante disso, Jasson, é que a partir da prisão desse homem, novos casos podem acontecer. Falei com a mãe dessa criança ontem à noite no programa, no Sinal de Alerta aqui na região, e a mãe se sentindo aliviada, agradeceu muito a gente, mas agora pediu para que outras famílias denunciem, porque essa criança pode não ter sido a única vítima desse homem, reitero, um porteiro de uma escola, a esposa psicóloga do município, o sogro dele trabalha no cemitério no município, um município de 3 mil habitantes, onde todo mundo se conhece. Aquele dia eu não quis mostrar, Jasson, mas ele morava duas casas à frente do conselho tutelar. Tem noção disso? Então, isso tudo demonstra a que ponto a nossa sociedade está doente. Mas agora a gente espera que com a prisão dele outras denúncias apareçam. Mas eu digo uma coisa a você, Jasson, depois que nós da RICTV mostramos esse caso, você não tem noção do que nós vamos mostrar ainda hoje para o nosso telespectador. É ainda mais nojento, mais perplexo, mais revoltante e que exige que a gente lute junto com a sociedade por mudança nas nossas leis. E daqui a pouco a gente fala por quê. Mas vai revoltar todo mundo que nós vamos mostrar hoje no Balanço Geral. Ô, Nader, a gente inclusive tem um trecho aí, a gente já vai dar o detalhe. Deixa eu só encerrar esse caso primeiro, Nader. Deixa eu só fechar aqui essa história aqui. Eu quero ouvir a doutora Márcia também sobre essa prisão. Eu preciso só dessa informação. Você falou que há uma recompensa, ou havia uma recompensa pela captura do porteiro. Quem que se mobilizou nesse sentido dessa recompensa, Nader? A família, por parte do pai do rapaz, amigos do município, como eu falei para você, é um município de apenas 3 mil habitantes. E a história chocou a todos. Então, já na segunda-feira, Jasson, quando a gente esteve no município, conversou com o Conselho Tutelar, conversou com o secretário de Assistência Social do município, falamos com o pai, depois da invasão à casa da família, a partir daí eles começaram a mobilizar, pedindo uma manifestação que aconteceu no final da tarde, já na segunda-feira, e a partir daí começaram a divulgar nas redes sociais uma recompensa pelo endereço onde ele estava para entregar à polícia, e aí até mesmo se encontrá-los para matá-los. A recompensa, um valor de mais de 20 mil reais, não precisava se identificar, ou seja, a população, Jasson, está cansada. Muita gente, eu estava acompanhando no nosso YouTube aqui, quando você falava, o pessoal pedindo castração química para esse tipo de abuso, pedindo para que a prisão acontecesse imediatamente após uma denúncia, para que não esperasse essa coisa do flagrante, e a gente vai falar disso daqui a pouco, a doutora Márcia vai explicar melhor para a gente, mas a sociedade não aguenta mais. Agora, o que fazer diante desses abusos a crianças e adolescentes? No último dia 8 de maio, foi o dia nacional de combate a abuso infantil, a exploração, e principalmente a exploração sexual. Mas a sociedade parece estar doente diante disso, Jasson, porque é inadmissível uma criança de 7 anos em uma escola ter sido abusada, e agora, Jasson, posso falar, não resta mais a mínima dúvida de que isso aconteceu dentro da instituição de ensino. Pois é, doutora Márcia, parece que, eu acho que, para a segurança do próprio porteiro, é melhor que ele continue preso. Não se faz justiciamento, gente. Não se pode fazer isso. Não se deve fazer isso. É contra as leis. Agora, havia aí essa recompensa para que fosse indicado onde ele estava, para que a polícia pudesse fazer a prisão? Eu acho que ele está mais seguro dentro da cadeia hoje, hein? É, mas de fato, não é por esse motivo que ele tem que ficar na cadeia. Ele tem que ficar na cadeia por quê? Porque ele corre o risco, sim, até por se sentir ameaçado, de fugir a qualquer tempo, e aí, fugindo tanto dessas pessoas que ele se sente ameaçado, também fugir da ação da justiça. Então, sim, nós temos uma prisão temporária que assegura o inquérito policial, ou seja, as provas desse inquérito, mas ela pode ser convertida em uma prisão preventiva, até porque ele corre o risco de fugir, né? Ô, Nádria, essa é a história do vovô tarado aí que abusou da menina de 10 anos. Rapaz, estou aqui em Paissandu, município a cerca de 7 quilômetros, 9 quilômetros de Maringá, onde ontem já, só quando mostrávamos no Cidade Alerta a prisão desse abusador, desse homem agora que está atrás das grades, acusado desse crime bárbaro contra esse menino de apenas 7 anos, chega uma denúncia à nossa equipe. Um homem de 68 anos estaria abusando de uma criança de apenas 10 anos. Nós falamos com a comunidade para que eles pudessem tentar gravá-lo para que essa prova pudesse ser levada à polícia e ser denunciado. Foi o que aconteceu. Você vai ver agora um trecho do vídeo gravado pela comunidade ali onde isso aconteceu e daqui a pouco eu explico melhor toda essa história. Mas veja só, ele assumindo para a comunidade, para que a comunidade mandasse o vídeo para a gente, para a gente denunciar. Ele assumindo que abusou dessa menina que fez atos em que eu não posso nem falar e obrigou a menina a fazer com ele. 68 anos de idade. Roda um trecho aí para a gente. Ele vai falar, espera que ele vai falar. Foi duas vezes só. Tá, e o que o senhor fez? Só, foi duas vezes só. Foi o que o senhor fez? E o que mais o senhor fez? O senhor não fez mais nada. Daqui a pouco, então, a gente traz essa história, né? O Nader daqui a pouco traz essa reportagem completa para a gente aqui no Balanço Geral. Obrigado por enquanto. O Nader Kalil falando ao vivo com a gente direto de Barigado. E aí